Bom dia galera, tudo bem com vocês? Bom galera, vamos dar início a mais uma jogatina de 7 day to die Bom, no último vídeo a gente parou aqui a noite e a gente deu aquela farmada Ó galera, eu me empolguei, são meio dia e 10 Tá vendo aí? Meio dia e 10 Mas é bom galera, é bom É bom que o nosso vídeo ele fica curtinho Tá certo galera? O nosso vídeo ele fica com meia, meia hora, 40 minutos Deixa eu transformar isso galera, em couro Porque eu vou precisar do couro Pra fazer a nossa forja Se bem que eu vendi aqueles dois que eu tinha No vídeo passado Pro cara do trader Ó galera, passei a noite farmando Ó quanto eu tenho de pedra, 1300 Só que pelo que eu vi galera Deixa eu pôr essa panela aqui, essa cama Eu vou ficar só com o essencial Galera, pelo que eu vi não Não compensa farmar aqui galera Aqui dentro Aí você fala Poxa Marcão, por que? Por que galera? Eu não cavei muito fundo galera Deixa eu ver se eu tenho ferro Vou pôr pra queimar Olha, não tem ferro galera Eu não Eu não cavei muito fundo E o que que acontece? A pedra daqui galera Dá um pouco de De ferro Dá pouco ferro Deixa eu quebrar aqui galera Ó galera Ontem a noite Ontem a noite um zumbi tentou subir aqui Quer dizer Tentou entrar na casa Aí o que que eu fiz Coloquei esse azul de frame Ó galera Coloquei esse azul de frame aqui ó Os filhos da mãe Os filhos da mãe Tentaram entrar na Deixa eu fazer galera Deixa eu fazer galera Deixa eu fazer umas escadas Eu não sei se é duas Ou se é três E eu vou pôr aqui galera São três Eu vou quebrar galera Essa escada daqui Pronto galera Só que são quatro Então Pera aí galera Prefiro fazer um Ah já tem Ó galera Subo aqui E pulo Tá vendo Fiz esse azul de galera E coloquei aqui Por que O bendito zumbi Quis entrar aqui Ó galera Vamos fazer Já fiz aí Envio Vamos fazer Todo esse Vamos fazer Todo esse Iron Ah não galera Calma Deixa eu fazer Uma dessa Agora vamos fazer Vai que eu pego Um bichinho Galera Bom Como a gente Tem a A piqueca de iron Não compensa A gente tem a Piqueca de iron Não compensa Ficar Vamos pegar madeira Galera Vamos pegar madeira Olha Esse terreno Queimado Tem muito cachorro Tinha um cachorro Por aqui Galera Porém A gente Vai se arriscar A pegar madeira E temos Que pegar Mais clay Também Vamos por esse Lado Galera Deixa eu Deixa eu Colocar Meu Meu UD Aqui Galera Que eu Quebrei O pé Descendo Nessa Porcaria Vamos lá Galera Não esquece Botão De abaixar Vamos pegar madeira Galera A gente Precisa Pegar madeira E clay Eu não Vou mais No trader Galera Hoje É dia 3 Já são 2 horas Olha a hora Como passa Rápido Eu abri o vídeo Galera Vocês viram que eu abri o vídeo Meio dia Já são 2 horas A hora passa Muito rápido Aqui Galera Tinha um cachorro Aqui perto Ontem à noite Galera Veio uma matilha De cachorro Aqui E eu consegui Matar 3 Aí eu peguei Aquele Aquele couro Só que Pra fazer Outra forja A gente Precisa De 20 Esse negócio Galera De ficar Fazendo Esse machadinho É uma Porcaria Ele acaba Muito rápido Não compensa Galera A moita Não deixa A gente Abrir Não compensa Galera Ficar Farmando Lá dentro Porque É pouquinho Isso aqui Que eu já Peguei Depois A gente Vai sair Galera A gente Não vai Ficar Aqui Não Porém Eu queria Ficar Aqui Pra juntar Muito Material Eu quero A chaclei Galera Também Vamos ver No mapa Que eu preciso A chaclei Ah Voltando Aqui Tem Clay Galera Porém Reto Tem Clay Também Pra cá Eu vou Achar Um pouco De clay Galera Fazer Galera Nesse Episódio Eu vou Morrer Várias Vez Galera Porque No começo É Tudo Difícil Larera Esta aqui É Igual É É O É É É Fé Eu quero muita ação galera nesse vídeo porque 7day é um jogo bem legal galera Eu sou noob galera, eu sou um cara noob, não tenho muita técnica no 7day Mas é assim mesmo né galera, ninguém nasce sabendo Você vai aprendendo as coisas, você vai adquirindo sabedoria, adquirindo experiência Faz um mês galera que eu comprei esse jogo Faz um pouquinho mais de um mês, comprei o mês passado Comprei galera, antes de atualizar Eu comprei o alpha 15 Acho que era 15.6 E agora atualizou galera, eu fiz alguns vídeos Eu fiz alguns vídeos aí, vocês podem assistir do começo que tá muito legal galera Como o outro 7day era mais tranquilo Isso aqui é mais perigoso galera Esse 7day aqui tem zumbis diferentes Tem zumbis ferales O que mais? Tem cobra, tem lobo Então esse 7day tá um pouco mais difícil galera Vamos pegar bastante clay aqui Vamos pegar nossa Ó galera, achei uma Uma pá de steel Ela pega muito mais clay galera Olha só, olha só a diferença dessa pá de pedra Eu espero que não me caia nem um urso aqui na minha cabeça galera Porque eu já, eu tô abaixado aqui dentro do buraco Olha a diferença galera, dessa Cavada pra cavada de pedra Porém ela tá acabando Eu preciso achar um steel ou dois pra dar o repar nela Já acabou galera Ela tava no osso Eu acho que podemos levantar galera Porque temos, estamos dentro do buraco Nesse jogo galera Nesse jogo galera Eu vou correr muito Vocês vão rir muito de mim Porque eu sou um cara cagão Eu sou um cara medroso E no começo do jogo é muito difícil galera Você viu que no primeiro episódio de ontem Eu morri Eu morri três vezes galera Mas também né Eu entrei nessa casa aqui que eu tô E na casa galera Você não tá seguro No 7day alpha 15 Você entrava numa casa Você ficava seguro Mas nesse aqui galera Você não tá seguro dentro da casa Porque a casa dá espalda zumbi Dentro das casas galera Dá espalda zumbi Eu vou pegar muito clay galera Eu vou fazer um 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 Vou fazer umas pedras, uns blocos de pedra e eu vou procurar uma cidade galera, aí lá na cidade eu vou tentar montar um acampamento, porém galera, qual vai ser o esquema? Eu vou achar um prédio que tem uma forja, aí eu me tranco dentro dele galera, eu me tranco dentro daquele prédio que tem a forja, eu vou procurar um prédio que tem a forja, o primeiro que eu achar, eu vou me trancar nele, ou um prédio que tenha a mesa, a mesa de trabalho, eu vou pegar muito clay galera, eu vou pegar muito clay galera. Hum, cadê? Estranho galera, eu matei um cachorro galera, eu vou ver se eu ganhei gordura animal, aí eu faço mais umas velas. Galera se prepara para rir muito, porque eu sou cagão, eu vou correr muito nesse jogo, porque enfrentar galera, zumbi agora, nem pensar. Deixa eu acabar essa pá e eu pego pedras. E eu vou pedir desculpa galera, pelo barulho aí, porque está tendo um evento aqui na rua, é uma feira, e tem uma banca de pastel aqui com uma, aquelas motores que moem cana galera, para fazer suco de cana. De modo que o pessoal fica avoroçado né galera, pelo pastel e pelo caldo de cana. É muito bom né galera. Me digam aí se vocês gostam de caldo de cana galera. Ó galera. Ah é galera, compra esse jogo aí na Steam. Esse jogo é muito bom galera, está em uma faixa de... Quarenta e sete reais. O meu galera, eu paguei quarenta e cinco. Por que? Porque foi o mês passado. Faz um pouquinho mais de um mês que eu comprei. Vamos pegar bastante clay galera, porque eu quero fazer os blocos de pedra. Esse jogo galera, se você fica abaixadinho ó, estou abaixado dentro do buraco. Ele é suave. Porque eu estou quietinho aqui, o zumbi não está me vendo. Agora galera, se você sai lá para fora, tem um monte de zumbi aqui fora. Nesse começo galera, nesse começo eu vou morrer muito. Um amigo galera, estava cavando assim, ele não estava nem pegando clay galera. Ele foi pegar um tesouro. Aí ele estava cavando assim, viu o lugar, viu o lugar onde estava o tesouro e estava cavando. De repente, spawnou um zumbi em cima dele. Ele atirou no zumbi que ele estava com uma pistola. Ele atirou, quer dizer, um zumbi não galera. Perdão, um urso caiu em cima dele. Ele atirou no urso. Ele tem toda uma machadada no urso, mas sabe que o urso é radical né galera. Matou ele rapidinho. Olha galera, estamos com mil de clay. Vamos pegar até mais um. Vamos pegar até mais um zumbi aqui. Nosso personagem. Eu vou ficar aqui um dia galera, depois vou sair à procura de uma cidade. só que eu sou noob ainda. Eu sou noob galera e vou morrer ainda, muito. Mais uma cidade galera, é o canal. Por quê? Porque na cidade você encontra ferramentas, você encontra livros. Porque esse jogo aqui galera, você precisa de receita. Você precisa de receita para aprender a fazer as coisas. Olha só galera, já upei o meu nível. Esse jogo você precisa de receita para aprender a fazer as coisas. Galera. Esse jogo você precisa de receita para aprender a fazer as coisas. Pegar madeira, pegar pedra. E você vai upando de nível. Tô escutando barulho de zumbi galera. Só espero que não aconteça igual meu amigo. Cai um urso aqui na minha cabeça. Pronto galera. Estão com mil e vamos dar Scrap. Vamos pegar agora. Um pouco de. Vamos plantar isso. Vamos pegar um pouquinho de pedra. Ou madeira Esses primeiros dias, galera Eu só vou Farmar, por quê? Porque eu já encontrei essa casa Que tem a forja E eu vou fazer um monte de Iron Por quê, galera? Eu tô com a forja aqui E pra fazer Iron, não precisa do envio Se bem que eu já fiz o envio Né, galera? Ó, tem um zumbi ali, ó Vamos matar esse zumbi, galera Opa, foi mal Apertei o botão errado Vamos matar esse zumbi Por quê, galera? Aqui a gente upa Matando zumbi também Acho que só tem esse, galera Vamos matá-lo Vamos levando Ah, não, galera Temos Já nos viu, galera Eu tô com mania, galera Deixar o zumbi chegar perto Não nos deu nada, galera Zumbi safado Nesse jogo Nesse jogo, galera Você upa De nível Assim Pegando madeira Quebrando pedra É Cavando chão Você vai upando de nível E esse jogo É um jogo de receita, galera Você tem que achar livros Pra ler Pra poder Aprender a fazer outras coisas Esse jogo é bem radical, galera Esse jogo é bem radical Eu tinha medo Eu ficava só assistindo Os caras jogarem Já tinha medo Já tinha medo desse jogo Porém, eu comprei E falei Ah, vou me Vou me arriscar Comprei o jogo, galera Esse jogo é maravilhoso Pode comprar na Steam Você não vai se arrepender Porque esse jogo Dá pra você se divertir Você e a família inteira Ó, galera São 19 horas E 13 minutos Vamos pegar essa árvore E pegar um pouco de pedra Vamos subir ali, galera Na neve Tá abaixado Essa neve aqui, galera Ó, outro zumbi Olha só, galera Tá vendo Esse jogo é assim Você aprende as coisas Vamos plantar logo essa árvore Eu sou um cara totalmente ecológico, galera Porém, vamos pegar aquela pedra lá Tá vendo, galera Que legal Vamos pegar baixado Compensa mais, galera Pegar essas pedras aqui Por quê? Porque as pedras lá dentro da casa Dá pouco ferro Essa dá bastante Porém, a gente é burro Porém, a gente é burro, né, galera Vamos fazer um monte de iron, galera Vamos fazer um monte de iron, galera Galera, tô escutando barulho de zumbi Vamos fazer um monte de iron, porque Ficar farmando com machadinha de pedra Não vira Eu tô com mania, galera Deixar o zumbi chegar perto de mim Peço desculpa, galera Peço desculpa, galera Eu não sei se vocês estão ouvindo É o evento que tá tendo aqui na rua É Eu falei pra vocês Galera, essa série vai ser muito épica, galera Eu vou Eu vou Você sabe que os primeiros dias Não dá pra você fazer nada, né Só farmar Eu sou um cara noob Eu não conheço bem o jogo Eu não conheço bem esse mapa Ó, galera Vamos dar fuga, porque Chegou um cara aqui da neve Esse cara aqui Vamos, vamos a campo Morremos, galera Morremos de novo, galera O que que aconteceu, galera? Olha só O noobão tava baixado Quebrando a pedra Viu o zumbi? Entra em desespero Apertei o botão aqui de levantar Não levantou Por quê? Porque não apertei o botão de levantar Apertei errado Vamos pôr o nosso Metal, galera Vamos pôr o nosso Ó, galera Já temos o Vamos pôr o nosso Nossa, galera Nossa, galera Os zumbis entraram aqui O que é isso, galera? Cadê a nossa mochilinha? Tá ali Vamos pegar a nossa mochila E sai correndo, galera Dali Apertando o botão errado, galera Aí, o que que aconteceu? Cadê a nossa mochila? Cadê a nossa mochila? Apertei o botão errado, galera Tá pra lá, galera Estamos abaixados? Não É, estamos agora Apertamos o botão errado, galera Aí Aí O zumbi nos matou Ó, ele tá lá, galera Ó, ele tá lá, galera Ó, ele aqui, galera Eu nem sei untar a minha mochila, galera Morri de novo, galera Mas tudo bem Peguei minhas coisas É bom que eu apareço na casa Joguinho difícil, galera Joguinho difícil, mas é assim mesmo Eu sou muito noob, galera E esse zumbi da montanha aqui, gelada Ele é grandão, galera Ele tem muita força Ele me stunou Por isso que ele me matou Mas também eu queria Pegar minha mochila, galera Pois a minha picareta de ferro Tava nela Então Eu me arrisquei mesmo Vamos lá Agora é bom que a gente tá na casa Vamos fazer umas tochas, galera Ah, galera Olha só Só deu pra fazer Só deu pra pegar osso Aqueles cachorros Vamos pôr nossa Caso a gente ache uma carne Acho que eu vou comer isso, hein, galera Olha, galera Temos a panela E a nossa Grelha Porém, não temos, galera Não temos nem carne Nem água Vamos fazer uns hudes Pra pôr ali Olha só, galera Então, galera Eu vou pedir perdão Pela música de fundo Já pensou, galera Vamos lá Vamos pra mina Dez horas Dez horas, galera Dez horas Vamos Então, galera Vamos Deixa eu subir lá em cima Pra terminar o vídeo Vocês não vão querer me ver Aqui farmando Então, galera Vamos Vamos Ficando com o nosso vídeo Por aqui, galera Eu vou farmar Hoje e a noite A noite toda E amanhã a gente volta Hoje é dia 3, galera Hoje é dia 3 Amanhã é dia 4 Tá certo? No jogo E a nossa primeira Lua de sangue A gente vai passar Trancado, galera Eu vou achar um prédio Subir lá em cima E me trancar Porque eu sou cagão, galera E não tenho arma Não tenho nada Então Então o vídeo vai ficando Por aqui, galera Eu vou farmar Hoje à noite E até o próximo vídeo Obrigado por assistir